Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays e eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom mano, pra você que tá chegando no canal aqui agora, que o de paraqueles e não é inscrito já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Eu conto muito com essas de vocês rapaziada, me ajude a bater a marca de quem tuscar, que falta muito pouco, beleza? Então me ajude geral aí se inscrevendo, fechou? Rapaziada, quero ver muito like nesse vídeo, que esse vídeo merece cara, então vamos bater bastante like nesse vídeo aqui, hein? Conto muito com o like de vocês. E pra você que quer tirar qualquer dúvida comigo, quer trocar aquela ideia, é só tá chamando no meu Instagram que vai tá passando aqui abaixo pra todos vocês, então me chama lá no Instagram rapaziada, quero ver todos vocês chamando lá, família. E bom rapaziada, hoje eu tô aqui trazendo pra todos vocês, mano, um jogo lançamento muito foda de polícia, rapaziada. Você aí curte polícia, mano? Comenta aqui embaixo, beleza? Se você curte, eu tô ligado que você curte. Você clicou nesse vídeo aqui, rapaziada, é porque você curte, tá? Que pergunta besta, né mano? Então família, esse jogo aí, ele é lançamento, isso mesmo que vocês ouviram rapaziada, o jogo é muito foda, mano. Então família, nele mano, tem como você ser polícia aí, obviamente né mano, que o jogo é de polícia, tá ligado? Mas família, o jogo, mano, ele é muito top, pode confiar na cara que eu tô falando sério, rapaziada. E ele é para celular, família, vai pegar no seu celular aí que é fraco, seu celular aí que é dos anos 80, tá ligado? Tá ligado aquele celular velho, mano, vai pegar que o jogo é da hora, tá ligado? Tem como você botar os gráficos ali dele no mínimo, né, pra tá pegando aí no seu celular de boa. Mas vamos comentar do jogo, rapaziada. No jogo, mano, tem como você fazer várias missões de polícia, rapaziada. Tem como você enquadrar, né mano, todos os carros ali que você querer, né, tá ligado? Isso é bastante da hora, né mano, que o jogo, mano, você é louco, velho. Fica a cara de polícia mesmo, tá ligado? E tem como, rapaziada, você jogar também na primeira pessoa, tá ligado, mano? Isso que é bastante da hora, né, muita gente aí fica pedindo, né, câmera primeira pessoa nos jogos. E mano, esse jogo aqui, não precisa de você se preocupar que o jogo tem sim, mano, a câmera primeira pessoa, tá ligado, rapaziada? E você faz várias missões ali, né, como eu tava comentando com vocês, rapaziada. E mano, as missões são muito top. Eu fiz algumas missões, rapaziada, de tá abordando alguns carros, né, mano, fazer blitz. Isso é muito da hora, cara. E família, tem várias viaturas, mano. Então, rapaziada, esse jogo de polícia aí, ele é muito da hora e tem como você tá fazendo várias missões. Essas missões você vai fazendo, rapaziada, você vai ganhando dinheiro, tá ligado? E você compra aí várias viaturas, né, mano, de vários países, você compra as suas skins, né, que é os personagens, né, mano? Os personagens são muito bonitos, cara, você é louco, mano, é muito da hora as skins. Você tá doido, família? Você personaliza sua viatura, isso é bastante da hora, cara, você é louco, mano. E o jogo tem um modo também multiplayer, rapaziada. Sim, mano, isso mesmo, modo multiplayer aí pra você tá jogando online, fazendo as missões aí junto com seus amigos. Todos de polícia, né, rapaziada? Que isso que é bastante da hora. Então é isso aí, rapaziada, esse novo jogo tá muito foda e eu quero ver todos vocês indo baixar ele agora. O download vai estar aqui abaixo na descrição pra todos vocês estarem baixando. Então, mano, vai lá agora, cara, não perde tempo não que o jogo é top. E tem um modo online ainda, você escolhe se você quer jogar fazendo missão, né, que é o modo offline, né, rapaziada? Ou o modo online multiplayer pra você tá jogando com todos os seus amigos online e se divertindo bastante, beleza? Então é isso aí, rapaziada, um forte abraço aqui da minha parte, tamo junto mesmo, valeu! E qualquer notícia eu trago aqui pra vocês sobre esse jogo, beleza? Tamo junto, é nóis e valeu!